Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite aí para todos vocês! Começando, com o carinho de sempre, mais uma pílula noturna, inspiradora do bem! Semana de Jornada da Independência Financeira é mais gostosa ainda, né? Sempre que tem uma jornada, é uma alegria estar com vocês daqui a pouquinho. Oito e meia da noite se agenda aí. Chega cedo às oito e vinte, papel e caneta na mão, com a aula de hoje falando de renda extra. Está espetacular, com um monte de dicas fantásticas para vocês. Lembrando, eu estou dando meditação às 6h49 da manhã, ao vivo, para quem está participando da jornada. Então, participe da jornada hoje à noite para vocês poderem participar amanhã às 6h49 também, junto com nós. Está lindo, viu? Vocês não vão se arrepender. Gente, no nosso Bate-Bola do Bem, que você participa lá no site, institutonamastê.com.br, mandando a sua pergunta aqui para mim. Eu recebi a pergunta de uma moça. Ela conta a história dela, pede sigilo, naturalmente nós vamos manter. E ela fala o seguinte, Ricardo, o que fazer quando nós somos injustamente prejudicados pela pessoa que a gente mais ama? Me parece que eu entendi que o marido dela acredita que ela traiu ele, enfim, e ela jura que isso não aconteceu, mas ela está pagando, abre aspas, injustamente por algo que ela não fez, que ela sente que houve uma maledicência e o marido não deu conta. Meus amigos, muitas são as questões que envolvem uma situação como essa, inúmeras. Difíceis até de a gente poder abordar isso em cinco minutos de pílula, não é? Eu vou me concentrar em uma das possibilidades, tem inúmeras para a gente abordar esse assunto. Uma delas é, sua consciência está em paz? Tá, porque foi o que você me disse. Então, cuide dela e siga seu caminho. Como assim siga meu caminho, Ricardo? Se cuidando e confiando que o tempo há de colocar cada coisa no seu devido lugar. Naturalmente, se você ama seu marido, você não vai desistir dele, você não vai desistir do casamento. Ainda que, a princípio, as coisas pareçam mais tensas, o mais importante é que a sua consciência está em paz. Sabe por quê, gente? Porque a maledicência pode ter várias formas. Não é o caso, pelo amor de Deus, nem conheço você nem seu marido, não estou falando de vocês. Mas eu conheço casos de homens que, muitas vezes, criam determinadas situações porque já estão querendo se separar e arranjam uma desculpa perfeita para poder tomar uma atitude que já queria ter tomado antes. Então, temos que tomar cuidado com isso. Ou o caso da pessoa que ela tem a maledicência em si e ela projeta no outro. Então, a maledicência é da pessoa. Por exemplo, eu sou maledicente, eu sou alguém que tem tendência a trair ou fazer coisas erradas. Eu projeto isso na minha esposa, na minha namorada, quando na realidade eu não enxergo que o excesso está em mim. Então, além de, claro, maledicências que podem vir de terceiros, de diversos maus entendidos, até por situações que a gente atraia, até de vidas passadas, por que não, isso pode acontecer também. É o que eu estou falando. São muitas possibilidades. Por isso, para que você e para que nenhum de nós fique, sabe, perdendo tempo, se consumindo, por que comigo, puxa vida, por que isso aconteceu? Faça o seguinte, foque na solução. O que o Evangelho nos ensina é que a luz, ela dissemina qualquer escuridão. O esclarecimento de uma alma lúcida, de uma alma conectada, de uma alma que volta para o seu centro, para o seu eixo, é um esclarecimento que nos liberta de qualquer ignorância. Então, a melhor forma de você construir a paz que você quer para o seu relacionamento é se mantendo em paz. Enquanto isso, você vai vibrando amorosamente pelo seu companheiro. Envolva-se em uma atmosfera de luz. Imagina mesmo uma redoma de luz ao redor dele, acalmando a mente, o coração, não é? Essa redoma de luz no seu coração, coloque na mão de Deus. Peça para que os espíritos amigos ajudem a harmonizar a situação. Mas, lembre-se, a sua paz só você pode cuidar. E, por mais desafiadora que seja o momento agora, se você colocar a sua paz na mão dele, ou dela, ou de qualquer outra pessoa, entendeu? De quem quer que seja, você vai perder a sua paz. Então, esse é o momento de você meditar, esse é o momento de você se manter centrada, entende? Acreditando que o tempo vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Sabe, gente, maledicência sempre foi, desde a época do Cristo, a gente vê as histórias, maus entendidos, ciúmes, enfim, grandes problemas. Mas nunca nenhuma maledicência resistiu a um coração em paz, principalmente um coração com a mente tranquila. E não é o seu caso? Então, serena e confie que a injustiça vai ser diluída e que, com a graça de Deus, o tempo vai colocar cada coisa no seu devido lugar, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês com muita luz e paz. Reforça o convite, participe da jornada daqui a pouco. Nós vamos mostrar como é que vai ser a meditação amanhã de manhã, porque eu acredito que meditar com a gente vai te ajudar bastante também a se manter com a sua mente no aqui e agora, tá bom? E é isso, gente. Sempre perguntas profundas. A gente respeita demais cada história, cada contexto, vibrando pela luz maravilhosa do tempo atuando aí na vida de cada um de vocês, tá bem? E vocês já sabem, te espero daqui a pouco, às 8h20. 8h30 começa, 8h20 chega cedo, para você poder fazer material de anotação, já está tudo prontinho. Vai ser maravilhoso essa nossa segunda aula e não tenho dúvida que amanhã na meditação também vai ser incrível, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado a você que compartilha as pílulas, você que está juntinho com a gente. Até breve, meus amigos! Até muito, pessoal, muito breve!